Aê! Pessoa que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é! Abra cadabra, vai! Isso aí, família! Gerar a mão pra cima! Aê, família! Eu sei que o pessoal que gosta do Bob Marley tá aqui no meio, certo? Mas temos crianças aqui, ó. Aqui, ó. Temos crianças aqui, certo? E não é só erva não, família. Já falou na cara, não é só erva não, é cigarro também, mano. Tá com a criança do lado? Pô, mano, vamos ficar perto da criança, certo? Demorou, família? Geral, com a mão pra cima aí, por favor. Tá pedindo por favor. Demorou, Geral? Aê! Agora eu gostei. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui atrás levanta a mão aí também, senhora menina. Vem, vem, vem! Aê, aê, família! Mais um respeito, tamo junto, Joezinho. Tamo junto, Joezinho. Pro style tem um motivo. Mais uma vez, correndo atrás do nosso objetivo. Tu tá ligado que o conteúdo é aditivo? O teu nome é Johnzinho igual o teu talento diminutivo. Aê, amigo, seu vacilão. Nesse momento eu te dou aula de improvisação. A rima é pra irmão, não é pra mané. O bone é da lagoste porque tu tem bafo de jacaré. Aê, parceiro, é tudo de improviso. A plateia gostando e ela dá sorriso. Eu tô aqui pra somar na caminhada. Acho que o cheiro dessa boca é igual banheiro de estrada. Olha só, parceiro, hoje é tua queda. E igual banheiro, suas rimas só tem merda. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ei, 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 oh, oh, oh. Você quer falar de banheiro ou na improvisada? Só que em questão de rima, sabe que eu te mato aqui nessa parada. Pois em questão de rima, você não rima nada. Eu vou rimar pro público, sua rima é privada. Fechou? Só que cê não entende, o ataque é direto. Você não entende, parça, que isso que é concreto. Falou que meu bafo é de jacaré, sua rima é tonta. Já você é diferente, o seu bafo é de onça. Só que você não entende, aqui cê não sustenta. Seu bafo é de onça, eu tô atrás, é da 50. Só que você não entende, aqui você não ginga. É 50 tom, mano, meu coração de cinza. Só que você não entende, cê não tá no enredo. 50 tom de cinza, eu sou 50 tom de gueto. Cê é louco, família. Pode bater palmas se quiser aí, pode bater. Põe um pouquinho pra cá, estudante. Põe pra cá, Jôzinha. Põe pra cá, esse tá ótimo aí, ó. Cês vão vir acima, certo? Vamos lá! Barulho pra quem gostou das rimas do estudante! Jôzinha! Só pra confirmar, barulho para cima do estudante! Jôzinha! Estudante, 1x0, o Jôzinho terminou, começa, certo? Geral acabou pra cima, passando vibe positivo, família. Não esqueçam que esse é o combustível dos MCs. Geral, vem, 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 vem! Ei, 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 uó, ei. Sabe, mano, que eu vou te bater. Cê não entende que eu sou pro CD. Sabe que eu faço freestyle da hora? Você não entende que eu erro e AP. Só que eu falei de privado, meu mano. Sabe, parça, que você vai pra Marte? Te bato de esquerda ou direita, parça. Eu sou Adrian Smith e Karl Marx Ué, u, você não entende Sabe eu te bato, parça, você é Zé Você não entende que questão de rima Você sabe eu te bato, você é mané Já que eu falei de Karl Marx, meu mano Você não entende, você tá no trote Nessa fita, eu sou um deus da economia Pois eu sou o John Locke Ei, u, você não entende Faço freestyle, parça, na gourmet Já que eu falei de John Locke na sua mente Parça, hoje eu viro tormento Só que a E, você não entende Faço freestyle, mano, improvisando Já que eu falei de ralho, parça, nessa fita Seu rap é um raio, o meu é um diâmetro E aí estudante Eu não sou um deus da economia Ainda trabalho no trem de moedinha Moedinha no final, é nota de 100 Aí amigo, entende o papo reto Tá ligado que eu vou fazendo O meu originalidade do dia Tomo junto meu amigo australopiteco Eu vou fazendo meu free Olha só, você vai sentir a brisa Eu escutei você dizer 50 tons de cinza 50 tons de cinza 50 tons do gueto Hoje tu tá de luto São 50 tons de preto Aí irmão, eu faço a improvisação Bom, quem gostou então levanta a mão Pode bater palma, família Fica à vontade Dá mal dó da pessoa que bate palma sozinha Ela fica sentindo no vaco, tá ligado? Ela bateu palma, ninguém bate É isso aí, família Vamos lá Barulho pra quem gostou das rimas do Johnzinho Barulho para as rimas do estudante Estudante para o próximo rapado Eu ia falar dos estudantes, tá ligado? Tchau